Bom dia Espírito Santo, aleluia, obrigado Espírito Santo, obrigado por mais uma madrugada de oração e se você está aqui nessa madrugada de oração é porque você foi movido pelo Espírito Santo a se encontrar com o Pai, porque só quer orar quem quer se encontrar com o Pai, só quer oração quem quer encontro com o Pai, e é o que nós somos movidos a fazer, a oração é o encontro com o Pai e a primícia desse encontro é o altar de sacrifício o que você oferece na presença, que é a adoração e também a intimidade, também o arrependimento e quebrantamento, humilhação e depois petição e intercessão Quando você vai orar, você tem a consciência de que você vai se encontrar com o Papai Nesse encontro com o Papai, por meio de Cristo, guiado pelo Espírito Santo, a primícia é o altar do sacrifício, o que você veio entregar no altar do sacrifício? Adoração, depois você busca a face, intimidade, depois humilhação, depois arrependimento, depois petição e intercessão maramai kousuie maramassuie kai no teu encontro de oração no teu encontro de oração no teu encontro de oração está todos esses pilares profeta Cláudio, meu irmão Magnolia, minha irmã Deus abençoe grandemente vocês maramai kousuie kai maramassuie kamassuie no teu encontro de oração está estabelecido esses pilares durante o dia de ontem você se preparou para o encontro de hoje no dia de ontem você se preparou para o encontro de hoje e como que você se preparou no dia de ontem para o teu encontro de hoje no dia de ontem você em intimidade com o Espírito Santo obedeceu no dia de ontem no dia de ontem a obediência a obediência gera santificação no teu espírito na tua alma e no teu corpo no dia de ontem tua meta era a obediência que gera a santificação a obediência que gera a santificação então você ontem em intimidade com o Espírito Santo sobre o fundamento que é Cristo sobre os mandamentos de Deus e sobre princípios espirituais você ontem obedeceu a obediência gerou santificação a obediência demonstra atitude de amor para com o Senhor o Senhor maramai maramai suie cai miu i koi el suie maramai suie cai obediência 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 é é trazida agora ao altar do sacrifício no turno de oração a obediência de ontem que gerou santificação no teu espírito na tua alma e no teu corpo em total intimidade com o Espírito Santo em total intimidade com o Espírito Santo no dia de ontem hoje você veio pro teu encontro de oração e você veio trazer no altar do sacrifício pro papai a obediência que gerou santificação você tem obediência pra oferecer no altar do sacrifício você veio trazer a obediência que gerou santificação no altar do sacrifício então você apresenta os membros do teu corpo como sacrifício vivo santo e hoje agradável tem aroma na presença do papai meu Deus meu Deus hoje você veio apresentar no altar de sacrifício santificação tem santificação pra você apresentar os sacrifícios espirituais que Deus aceite você veio trazer hoje no altar do sacrifício você veio hoje trazer santificação você veio trazer santidade ao Senhor através da obediência de ontem maiko shuie kai essa é a consciência de orar a consciência do encontro com o papai por meio de Cristo mas shuie marama shuie kai ontem houve obediência e santificação no espírito ontem houve obediência e santificação na alma ontem houve obediência e santificação no corpo ontem ontem você foi inteiro pro Senhor se santifique inteiramente você foi inteiro marai carama shuie marama shuie kai e hoje você tem o que apresentar pro Senhor você tem como apresentar sacrifícios espirituais que Deus aceita maai koromaramanai mikoshuie marama shuie kamanai oh aleluia marai marai koshuie marama shuie kai então o que você vê oferecer primeiro a tua obediência em intimidade com o espírito santo presta atenção tua obediência ontem foi possível pela intimidade com o espírito santo que guiou você para glorificar jesus no dia de ontem em algum momento ontem talvez você possa ter pensado algo falado algo tem intenção de algo alguma atitude mas você rapidamente você movido pelo espírito santo recuou ou você rapidamente buscou arrependimento porque hoje você tinha esse encontro marcado com o papai hoje você tem esse encontro marcado com o papai e você quer trazer no altar do sacrifício você quer trazer santidade você quer trazer santificação porque hebreus diz sem santificação ninguém verá ao senhor sem santificação ninguém verá ao senhor e e a santificação é um processo lindo que acontece em nós ela gera transformação ela gera purificação e ela demonstra uma atitude de amor para com o senhor ah obrigado senhor maramai suie camanai micon suie maramai suie cai aleluia aleluia como é bom ter consciência correta de oração como é bom entender que oração primeiro é se encontrar com o papai para que eu apresente no altar do sacrifício uma vida de obediência em que gera a santificação depois eu exalo aroma para o papai da minha própria vida que foi a obediência que gerou santificação então eu começo então a exalar adoração em espírito em verdade adoração em espírito em verdade adoração em espírito em verdade porque agora o adorador tem uma vida de entrega tem uma vida de santificação adorador agora então ele vai expressar com os lábios dele através da música ou através das artes ou através da dança adoração ele expressa adoração através dos lábios ele expressa adoração através das artes ele expressa adoração através da dança ele expressa adoração mas se o adorador não tem obediência que gera santificação o pai procura primeiro o adorador o pai procura o adorador que tem esta vida para depois para depois ele receber a adoração o papai está dizendo que ele recebe a adoração do adorador que tem esta vida agora presta atenção aqui o que eu vou ler para você agora papai está falando papai está falando ah meu deus papai está falando primeiro Pedro primeiro Pedro capítulo 1 versículo 13 papai está falando até o versículo 25 papai está falando hoje meu apóstolo meu apóstolo amo a tua vida o dia de hoje é uma grande oportunidade para que em intimidade com o Espírito Santo eu busque a obediência e a obediência vai gerar santificação na vida do adorador e essa santificação ela ela é no Espírito ela é na alma e ela é no corpo e ontem nós destrinchamos os três ontem o Espírito Santo destrinchou ser inteiro santifique-se inteiramente agora hoje papai está falando antes da adoração papai quer receber o adorador e o adorador ele tem que ser um sacrifício vivo e santo e agradável a ele você quer trazer para o altar do sacrifício uma vida uma vida uma vida que tem aroma que tem perfume hum olha só o que diz primeira pedra agora papai está falando no jardim da presença e da glória por isso preparando o seu entendimento sejam sóbrios agora olha aqui esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo Cristo Maiko Shui e Kai você está numa escola de intercessão da madrugada você está diante da presença do papai no santo dos santos papai está falando através da sua palavra por meio do seu espírito esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo olha aqui agora olha aqui agora como filhos obedientes como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente anteriormente quando ainda estavam na ignorância não não vivam conforme as paixões que você tinha anteriormente quando ainda estavam na ignorância pelo contrário assim como é santo aquele que o chamou sejam santo vocês também em tudo o que fizerem como filhos obedientes como filhos obedientes tua tua meta até o último dia da tua vida é obediência porque está escrito sejam santos porque eu sou santo o que que é ser santo torres vivas é ser separado para Deus ser santo é ser separado para Deus Cristo ele tirou você do império das trevas e levou você para o reino olha só você foi conduzido para o reino do filho do seu amor nesse reino você tem redenção e remissão de pecados você é um separado para Deus através de Cristo do sangue de Cristo da obra de Cristo você foi separado para Deus você não é mais do império das trevas você agora é do reino da luz você não pertence mais as trevas você não pertence mais aos espíritos malignos você não está mais sobre o governo e o jugo da prática do pecado você foi separado para Deus você foi lavado você foi remido pelo sangue do cordeiro aleluia você é um separado para Deus meu Deus você foi separado você é separado para Deus você é santo por causa de Cristo da obra de Cristo do sangue de Cristo onde você creu nesta obra e você reconheceu que você estava nas trevas mas você confessou o que te separava de Deus para se tornar um separado para Deus presta atenção eu vou falar de novo você confessou o que te separava de Deus que era o pecado e agora você foi perdoado do pecado justificado do pecado e agora você é separado para Deus você reconheceu que estava separado de Deus mas agora pela obra de Cristo onde você confessou se arrependeu dos seus pecados e ali você reconheceu Jesus agora você se tornou separado para Deus você se tornou santo você agora está no reino da luz e a manutenção para você permanecer nesse reino eu vou repetir a manutenção para você permanecer no reino da luz é a obediência que gera santificação a manutenção para você permanecer no reino da luz é a obediência eu confessei que eu era separado de Deus agora eu fui separado para Deus sabe por que que eu busco a obediência todos os dias porque eu quero andar como um filho obediente porque a obediência demonstra que você ama a Deus e a obediência gera santificação que traz purificação que traz transformação que traz renovação e que me faz ser luz do mundo e sal da terra reino das trevas nunca mais reino das trevas nunca mais espíritos malignos vocês não irão mais me afugentar julgo do pecado nunca mais eu sou do reino da luz eu sou do reino de Deus o único espírito agora que eu ouço e que agora veio morar em mim é o espírito santo marai comanai suicai ah meu Deus eu vejo o cheiro da glória o cheiro da glória chegando aqui na torre de bonito o cheiro da glória o cheiro da glória o cheiro da glória rai comanai porque eu sou separado para Deus e a manutenção A função de eu ser santo hoje pela obra redentora e pelo sangue de Cristo é a obediência. Agora olha só o 17 agora. Papai está falando, papai é forte, papai está falando poderosamente, meu Deus, a glória está aqui, o Espírito Santo é um rio que está fluindo, tem uma unção do Espírito fluindo. Olha o 17 agora de 1 Pedro 1. E se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, eu vou repetir. E se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Quem anda em obediência todo dia tem temor. ou seja, durante toda a tua vida, durante toda a tua peregrinação, ele está dizendo, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, minha vida era inútil, a tua vida era inútil, que seus pais lhe legaram. Agora, sabe por onde você foi resgatado? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Você foi resgatado, não por coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Antes eu era um réu que estava sobre acusação permanente. Antes eu tinha uma vida inútil, você e eu andávamos na prática de um jugo do pecado, influenciado pelos demônios e sujeito ao governo da nossa alma carnal, maligna, destrutiva, maldosa, maldosa. Hoje não. Eu fui resgatado pelo precioso sangue. Eu fui lavado e remido pelo sangue do cordeiro maraico e eu era separado de Deus. Agora me tornei separado para Deus. Eu não perco essa oportunidade. Reino das trevas nunca mais. Julgo do pecado nunca mais. Espíritos malignos nunca mais. E governo da alma carnal nunca mais. A santidade não é para os homens. A santidade é para o Senhor. O reflexo da santificação é para os homens. Acaba refletindo como luz para os homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam e glorifiquem o Pai. Ah, meu Deus. Deixa eu dizer. A luz que brilha pela santificação de você não é para os homens glorificar você. Você está ouvindo? É para que os homens glorifiquem o Pai. A obediência que gera santificação em você e que faz uma luz brilhar diante dos homens não é para os homens glorificar você. É para os homens glorificar o Pai. e não você. Vou repetir. A luz que vai brilhar através de você, através da obediência que gera santificação na intimidade com o Espírito Santo. Essa luz que brilha diante dos homens é para os homens glorificar Deus e não glorificar você. É para glorificar Deus. É para glorificar Deus. A luz que brilha de você, se está fazendo os homens glorificar você, é para os homens glorificar Deus e não glorificar os homens glorificar os homens glorificar Deus. R 넘sem Glorifiquem. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. para que os homens vejam e glorifiquem o Pai você não foi separado para Deus, porque isso é bom você foi separado para Deus porque Deus é bom nós vamos continuar em 1 Pedro, mas eu só vou ler Mateus 5,16 e volto a continuar aqui 1 Pedro, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras presta atenção, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, você está ouvindo? assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas e glorifiquem a vosso Pai que está no céu não é glorificar você é o Pai papai está falando mas pelo precioso sangue de Cristo 1 Pedro 1,19 como de um cordeiro sem defeito e sem mácula você foi resgatado pelo sangue de Cristo alguém morreu em seu lugar e derramou um sangue inocente ele foi conhecido antes da fundação do mundo no versículo 20 mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês por meio dele vocês creem em Deus por meio dele vocês creem em Deus por meio de quem? de Jesus vocês creem em Deus ele é o fundamento o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus a fé e a esperança de vocês estejam em Deus a fé e a esperança nossa não está em pessoas a fé e a esperança nossa não o fundamento da nossa fé é Jesus e a esperança de vocês estejam em Deus tendo purificado a alma agora presta atenção agora no que nós estamos falando no 22 tendo purificado a alma pela obediência à verdade tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido eu tenho purificado a alma santificado a alma governo das emoções e transformação do meu caráter a santificação na alma ela tem a ver com o governo do espírito sobre a carne e ela tem a ver com transformação do teu caráter no modelo de Jesus está entendendo a purificação da alma tem a ver com o governo do espírito sobre a carne você não anda mais segundo as emoções você anda por fé guiado pelo espírito santo e tem a ver também com caráter tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido aí o amor já tem a ver com pessoas não fingido amém ó tendo purificada a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido amém intensamente uns aos outros de coração puro amém intensamente uns aos outros de coração puro porque vocês foram regenerados não de semente corruptível mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus você vai entender aqui agora essa semente que ele está dizendo mediante a palavra de Deus o qual vive e é permanente a palavra de Deus que é toda a palavra mas também o evangelho vocês vocês foram resgatados pelo precioso sangue mas ele está dizendo que vocês foram regenerados não de semente corruptível essa semente é a palavra a semente é a palavra é o próprio senhor é o evangelho e ele diz mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente porque toda a humanidade é como erva do campo ele está falando agora do nosso corpo viu toda a humanidade é como erva do campo toda a sua glória é como flor da erva a erva seca a flor cai mas a palavra do senhor presta atenção permanece para sempre esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês essa semente que não é corruptível mas é incorruptível é a palavra e essa palavra é o evangelho e o evangelho é uma pessoa o evangelho é Jesus Cristo o senhor o filho de Deus essa semente incorruptível ela permanece em você ela foi lançado recebida por você no coração é a semente que você recebeu no coração que produziu a 30 a 60 a 90 e a 100 por 1 é a semente do evangelho é a semente incorruptível é a semente que vai permanecer ou seja seca-se a erva a flor cai mas a palavra permanece até na eternidade ela levou você para a eternidade essa semente e essa palavra é o evangelho que foi anunciado você antes era separado de Deus pelo pecado mas depois dessa semente incorruptível que você recebeu no coração e creu que é o evangelho e você creu e por isso então que você reconheceu que estava separado você era separado de Deus e ali então você confessou o motivo dessa separação você confessou os pecados o motivo da separação que começou lá com Adão e ali então você primeiro confessou depois você se arrependeu e ali então você foi perdoado começou o processo você passou pela porta através da semente incorruptível e ali então você foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro e agora de separado de Deus presta atenção de separado de Deus agora você se tornou separado para Deus oh aleluia eu de separado de Deus me tornei separado para Deus e ser separado para Deus é ser santo ou a glória está aqui a glória está aqui agora a manutenção de eu ser santo é andar em santificação e quando eu ando em santificação eu ando em santidade e o fundamento da santificação a manutenção da santificação que gera santidade é obediência mais nada eu nunca mais quero as trevas nunca mais quero o jugo agora o jugo do pecado que estava sobre mim sabe qual que é o jugo que está sobre mim e o fardo que está sobre mim é Jesus vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aleviarei aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve agora o jugo que está sobre mim é Jesus e a obediência é a manutenção de quem é separado para Deus por isso que ele fala no 22 tendo purificado a alma pela obediência é verdade agora todos os dias a obediência na intimidade com o Espírito Santo ela faz com que eu ande em transformação ande em purificação ande na vontade de Deus isso vai trazer transformação isso vai fazer com que o Espírito governe a minha alma carnal e vai fazer com que o meu caráter seja apurado diariamente purificado diariamente e agora através dessas obras que também serão praticadas porque você pode praticar obras e não está em santificação viu você pode praticar obras agora se você está em santificação e você pratica obras a luz que vai brilhar diante dos homens vai remeter os homens para Deus o Pai mas se você não estiver em obediência que gera santificação quando você praticar as obras você vai trazer a glória para você você vai querer o foco dos homens em você você vai querer chamar a atenção dos homens para você você vai ser o centro das atenções até para andar em santidade você tem que tomar cuidado com o teu ego até para isso você tem que tomar cuidado as vossas obras a luz que está no fundamento da prática das vossas obras levam o Pai a ser glorificado por aquilo que os homens estão vendo ou você está sendo glorificado ele não divide a glória dele com ninguém com ninguém eu e você era inútil eu e você éramos inúteis hoje eu quero andar em obediência junto com a minha esposa que está aqui comigo os meus filhos porque a obediência ela é a manutenção de quem se tornou santo por amor incondicional graça e misericórdia se tornou separado para Deus e agora a obediência demonstra atitude de amor e a obediência ela gera transformação purificação e demonstra que eu tenho temor de Deus e todos os dias no altar do sacrifício eu tenho obediência que gera santificação para entregar no altar do sacrifício porque agora o meu culto racional está primeiro em eu apresentar a minha vida como sacrifício vivo e santo esse é o culto primeiro ele quer receber você para depois receber aquilo que vem de você amanhã nós vamos continuar essa aula e você não pode perder porque papai vai continuar falando amanhã amanhã nós vamos continuar no fundamento da intercessão e você vai gerar esse fundamento essa aula de hoje nós vamos mandar pelo whatsapp para todas as torres vivas para que vocês possam gerar a intercessão a pauta de hoje meditar nela praticar e gerar com sua família gerar com sua equipe gerar com sua igreja agora nós vamos orar o incenso que é a oração dos santos agora nós vamos liberar incenso que é apresentar petições diante deus e apresentar através da intercessão pessoas para jesus agora tem a oração que é é como incenso a oração é como incenso a deus que é a oração dos santos isso assiste mesmo essa aula várias vezes escreve ela tira os pontos nós vamos mandar para você alguns pontos na nossa lista de transmissão você que está cadastrado como torre viva você vai receber que é nesse número que está embaixo aqui agora nós vamos fluir na oração dos santos como incenso a marcilene maramai suie manai con suie maramai suie cai a marcilene agora vai não só apresentar petições a deus mas ela vai apresentar pessoas para jesus nós vamos apresentar pessoas agora nós vamos apresentar causas agora dentro da vontade de deus e da fé aleluia nós vamos orar por pessoas interceder por pessoas e eu já quero liberar uma palavra pastor juliano figueiredo de campos nós estamos aguardando você com sua família em casa eu profetizo eu declaro sai dessa uti no nome de jesus vem pra casa amigo vem pra casa amigo em nome de jesus nós vamos agora entrar no incenso da intercessão mai coxu e marama su e cai amém louvado seja teu nome papai mais uma vez senhor estamos aqui diante da tua presença pai nós sabemos que só o senhor pai é capaz de fazer o que nós estamos precisando o que meus irmãos estão precisando senhor atenda pai apenda nesse momento senhor o clamor do aflito do necessitado do angustiado agora senhor em nome de jesus nós cremos que teu espírito já está sobre nós já nos ungiu papai querido nós confiamos na tua palavra ah como nós lemos aqui senhor a tua palavra ela não passará ela não muda ela não pode ser revogada e a tua palavra diz senhor que tudo é possível aquele que crê tudo que nós pedimos em oração crendo receberemos ô senhor é isso que nós estamos fazendo aqui mais uma vez nessa madrugada nós estamos entregando agora pai cada vida em tuas mãos eu entrego pai cada pedido de oração aqui dessa live cada pedido senhor que vai entrar pai depois vai assistir essa live vai clamar junto com a gente pai eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas dos meus irmãos pai em nome de jesus eu uno a minha fé com a fé deles pra que pai o milagre toque que o milagre aconteça que nós possamos senhor ver os milagres acontecendo pai ao nosso redor em nome de jesus papai que essa pessoa que estava aí senhor que o seu intestino aberto até pai por causa de uma cirurgia senhor em nome de jesus papai cesse agora que essa enfermidade pai que esse câncer seja aniquilado dessa vida agora desse intestino em nome de jesus que toda infecção toda bactéria bata em retirada agora em nome de jesus pai toda febre toda dor ou não é mais sua essa dor não tem mais legalidade sobre a sua vida em nome de jesus saia daí dor saia se retire agora em nome de jesus enfermidade você é ilegal nesse corpo nós te repreendemos em nome de jesus saia daí saia desse corpo saia vírus desse corpo saia câncer desse corpo agora em nome de jesus glaucoma agora em nome de jesus saia agora em nome de jesus seja completamente livre de todo problema renal agora em nome de jesus seja livre seja curado agora de todo câncer em nome de jesus você é livre para viver os sonhos de deus você é livre para testemunhar tudo que o senhor vai fazer na sua vida ou na vida dessa pessoa que você está intercedendo agora na vida de quem nós estamos intercedendo também nosso caderno de oração senhor todas as pessoas que estão ali pai são tantos nomes que não dá para falar todos pai mas senhor nós sabemos que o senhor conhece cada um em detalhes ô paizinho então atenda o clamor atenda pai com cura jesus nós queremos usar a autoridade que nos foi delegada ah em teu nome jesus e em teu nome nós queremos declarar cura ô cura agora sobre cada vida cura agora ô sobre esse corpo que estava ali acamado em nome de jesus não está mais nós declaramos cura sobre a vida do pastor juliano nós queremos que ele tenha um propósito que o senhor tenha um propósito na vida dele ainda nessa terra ele tem muitas coisas para fazer muitos planos para que o senhor implantou no coração dele para realizar com a família então em nome de jesus nós não aceitamos essa esse vírus atuando no pulmão dele que bate em retirada em nome de jesus não atuamos na vida da marinês não aceitamos isso em nome de jesus nós temos orado pai por essas vidas temos já te agradecido pai ô senhor somos gratos a ti pai porque o senhor já curou vários o senhor já fez milagres e nós somos gratos a ti pai pelas bênçãos recebidas o que darei eu a ti o salmista declara o que darei eu a ti senhor diante de todos os seus benefícios o que daremos nós a ti pai diante de tudo que o senhor já está nos dando diante de tudo que temos pai ô senhor pelo fôlego de vida pela saúde pela nossa casa porque nós temos uma cama pra dormir nós temos um travesseiro pra inclinar a nossa cabeça senhor obrigada senhor ô papai porque se nós temos dificuldades pai ô senhor é porque o senhor também pai quer se revelar nessa dificuldade o senhor quer se manifestar poderosamente pai então nós te louvamos pai por cada detalhe que o senhor tem feito em nossas vidas tem permitido acontecer nas nossas vidas pra que o seu poder se manifeste papai pra que o teu poder se manifeste espírito santo de Deus acalma o coração dessa mãe agora que está aflito o coração dessa mãe que está com os filhos nas drogas com a filha nas drogas oh espírito santo acalma o coração dessa mãe e convença esse filho convença esse filho convença essa filha oh em nome de jesus espírito santo só você que pode fazer isso a tua a palavra diz que não é por força nem por violência é pelo meu espírito diz o senhor então vai convencendo agora esse filho essa filha espírito santo faça faça aquilo que nós como pais não conseguimos fazer na vida de nossos filhos ah espírito santo convença eles do pecado da justiça e do juízo traga eles oh converta o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais espírito santo de Deus dê sabedoria essa mulher dê sabedoria esse homem pra que a casa deles permaneçam de pé eu oro pelas famílias porque eu sei oh que é o nosso maior patrimônio eu sei que o senhor tem um propósito nas famílias por isso que o senhor criou a família papai então em nome de Jesus senhor estenda tua mão sobre esse lar estenda sua mão sobre as finanças desse casal estenda sua mão senhor sobre esse negócio oh papai que esse negócio venha prosperar que essa vida senhor Deus em nome de Jesus não tenha mais falta de nada em nome de Jesus que essa família pai que estava necessitando agora que o senhor envia o maná pai sobre essa família senhor envia o maná papai em nome de Jesus provisão do céu riquezas também não só terrenas nós te pedimos mas nós te pedimos riquezas espirituais tesouros eternos sobre essas famílias papai que o senhor esteja cercando eles agora nesse momento com seus anjos elos guardando cada vida livrando-os de todo mal não nos deixe também senhor cair em tentação livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para todos sempre pai então senhor nós entregamos pai os nossos pedidos apresentamos diante da tua presença sabendo que o senhor vai agir muito mais além do que nós falamos papai obrigada obrigada por cada lar representado aqui conosco por cada pessoa que se dispõe quem está na madrugada que o senhor recompense pai cada um que se levanta de madrugada pessoas que ali senhor deus às vezes tem que trabalhar daqui a pouco mas estão conosco senhor honra pai honra senhor em cada vida porque a tua palavra diz que o senhor honra aqueles que te honram então em nome de jesus papai ah senhor abençoa o teu povo em nome de jesus amém amém espírito santo nós te agradecemos por mais essa madrugada de oração por essa madrugada de fundamentação por essa madrugada de adoração por essa madrugada de intercessão são 365 madrugadas há anos sem falhar uma madrugada agora um período agora online com vocês na escola mas há anos se entregando ao senhor não se esqueça você era separado de deus mas hoje você se tornou separado separado para deus maico pai eu te agradeço eu repreendo agora espírito de miséria espírito de falência e espírito de mediocridade sobre o brasil sobre o brasil esses espíritos eles estão trabalhando nas autoridades constituídas e através e através de estruturas de autoridade estão tentando tirar a dignidade das pessoas e quando você perde a sua dignidade você então se torna presa para ser manipulado por causa da tua necessidade então você é manipulado pela necessidade quando você não tem dignidade então espírito de miséria espírito de mediocridade ele entra papai continua falando por isso nós não aceitamos e rejeitamos através da oração em nome de jesus o espírito de falência de mediocridade e de miséria a falência ela traz a mediocridade e a miséria e a mediocridade e a miséria tira a sua dignidade então o espírito de manipulação começa a manipular você pela necessidade nós não aceitamos essa ação no brasil nós não aceitamos essa ação na nação nós não aceitamos essa na na nossa nação nós estamos em concordância hoje como intercessores está repreendido em nome de jesus o espírito de falência que tira a dignidade de miséria e da mediocridade não vai chegar até os teus celeiros não vai chegar até a sua dispensa não vai chegar até os seus negócios não vai chegar até a obra de suas mãos está repreendido em nome de jesus nós repreendemos em nome de jesus nós repreendemos em nome de jesus está cancelado em nome de jesus está repreendido em nome de jesus e agora nós oramos a oração de jesus pão nosso de cada dia nos dai hoje pão nosso de cada dia nos dai hoje pão nosso de cada dia nos dai hoje essa é uma oração que você faz diária porque isso demonstra dependência de deus isso demonstra confiança em deus isso demonstra que deus é não somente o teu pai mas é também o teu jeová giré o deus da provisão você confia em deus e depende de deus quando ora antes do teu trabalho antes da obra de suas mãos você ora reconhecendo que deus é o seu provedor que você confia nele por isso que você está orando e pedindo a ele pão nosso de cada dia nos dai hoje pão nosso de cada dia nos dai hoje mas esse pão é um pão coletivo é um pão pra todos é um pão compartilhado por isso que os nossos vizinhos aqui da torre de intercessão de bonito onde nós estamos nós oramos primeiro para a provisão para o nosso vizinho da direita para o nosso vizinho da esquerda para o nosso vizinho da frente porque a nossa mentalidade de provisão para suprir a nossa necessidade é uma oração nossa é para nós é nosso é para todos é coletivo é compartilhado e o meu primeiro pedido de provisão é para o outro o meu primeiro pedido de provisão é uma provisão para todos é uma provisão compartilhado eu estou englobando na minha oração por provisão de pão que é pra que eu coma esse pão pra que eu supra as minhas necessidades com esse pão pra que você coma essa provisão e supra suas necessidades através dessa provisão vem do Deus provedor mas a minha mentalidade é coletiva é impedir um pão que supra as necessidades é pra todos é pra mesa de todos é para todos é pra minha cidade é pra onde eu congrego é pros meus familiares mas também pra você o pão nosso o pão pra todos não vai faltar nada na mesa dos meus irmãos o pão é pra todos é coletivo a minha mentalidade é coletiva a minha mentalidade é de compartilhar oh meu Deus o pão pra todos hoje os vizinhos aqui da torre de intercessão de bonito aleluia uma provisão compartilhada aleluia agora eu quero orar segunda coríntios nove e dez nós pedimos pão pra todos o pão é o recurso pra suas necessidades pra suprir você sua casa sua família mas você fez uma oração de um pão pra todos não só pra você você primeiro orou por todos e esse pão que você pediu pra todos também vai chegar pra você essa é a mentalidade de oração por pão agora segunda coríntios nove e dez fala que é Deus que dá semente pra semear é Deus que dá semente pra semear semente tem a ver com a intenção que você tem de destinar recursos ou na vida de um ser humano ou na missão global de Jesus a mentalidade de semente não é pra você comer a mentalidade de semente é pra você dar é pra você semear é pra você destinar recurso na vida de alguém ou na missão global de Jesus missão de Jesus é aquela que tem altar de adoração permanente tem altar de intercessão permanente prega o evangelho do reino todos os dias batiza as pessoas nas águas depois discipula pessoas lançando o fundamento correto de Cristo depois ora pelos enfermos expulsa os demônios se reúne pra congregar e auxilia o órfão a viúva e o necessitado isso é missão de Jesus quando você pede semente ou você quer lançar destinar recursos na missão de Jesus ou você quer destinar recursos em pessoas e a bíblia fala que é Deus que dá semente pra quem quer destinar recursos na vida de pessoas e na missão de Jesus mas ele não dá só semente ele multiplica sementeira ele multiplica recursos pra que você possa semear em vários solos porque você agora se tornou um homem de confiança de Deus uma mulher de confiança de Deus você se tornou um mordomo fiel do Senhor você vai administrar recursos gerir recursos e destinar recursos para Deus porque você é agora um mordomo fiel você é um destinador de recursos através do teu dízimo através da oferta e missão global através da primícia aquele que você reconhece como teu sacerdote e você honra pelo ministério da palavra você vai semear através da esmola você vai destinar recursos no órfão na viúva e no necessitado porque você é um mordomo fiel do Senhor você é homem e mulher de confiança então se você quer semente você tem que pedir você tem que ter intenção no teu coração e fala Deus eu quero ser destinador de recursos eu quero ser um homem de confiança e uma mulher de confiança do Senhor aleluia glória seja dado ao nome do Senhor cada torre cada torre viva vai ser um destinador de recursos eu profetizo que em vez de dívidas você vai ter reservas de recursos na tua casa porque você vai ter celeiros cheios fartos e abundantes você vai ter pão pra comer e você vai ter semente pra semear você vai ter reservas de recursos na tua casa você vai ter pão pra você comer e você vai ter semente pra você semear você vai sair da escravidão das dívidas você vai limpar seu nome você vai sair da escravidão das dívidas e você vai limpar seu nome você vai sair da escravidão das dívidas e você vai limpar seu nome eu estou profetizando você vai sair da escravidão das dívidas e vai limpar seu nome você vai ter reservas de recursos você vai ter pão para você comer e você vai ter semente para você semear eu profetizo em nome de Jesus que Deus abençoe a obra de suas mãos que Deus abençoe o seu trabalho no dia de hoje teu empreendimento, teus negócios aonde você colocar suas mãos que o Senhor ali prospere você e abençoe você essa porta de emprego já saiu muitas áreas da tua vida estão sendo destravadas Deus vai abençoar a obra de suas mãos amém graças a Deus obrigado Senhor por mais essa madrugada de oração nós agradecemos por mais essa madrugada de oração obrigado Senhor que madrugada poderosa que escola hoje de intercessão da madrugada não temos esse estilo de vida da presença e que bom que nós estamos juntos aqui na escola de intercessão da madrugada amém glória seja dada ao nome do Senhor estamos em bonito mas estamos agora saindo agora cedo já de bonito passamos dois dias aqui e viemos aqui na torre de intercessão de bonito e viemos também para inaugurar a escola de finança seis meses de escola de finanças aqui inauguramos nesses dois dias até dezembro escola de finanças em bonito apóstolo Ottoni vai estabelecer a escola de fundamento em bonito três anos de ensino acerca de Jesus fundamentos três anos aqui com os nossos irmãos e irmãs da cidade bonito amém então agora a gente vai sair daqui de bonito hoje vamos se dirigir para Itaporã e vamos ancorar ali em Itaporã e temos uma missão em Itaporã hoje com o profeta Oswaldo profeta Vadinho estamos em missão amém as tuas sementes quando o Espírito Santo gera no teu coração e você semeia na escola de intercessão da madrugada semeia no nosso ministério você está dando velocidade no nosso trabalho apostólico e profético com a igreja local e de cidade em cidade onde nós andamos amém nós estamos na igreja local todos os dias e também nós andamos de cidade em cidade estabelecendo torres de intercessão e de adoração escola de finanças e de fundamentos e o auxílio do órfão, da viúva e do necessitado que Deus multiplique as suas sementes amém quando assim o Espírito Santo gerar no teu coração você já sabe que solo que nós somos e vocês estarão junto conosco de cidade em cidade semana que vem nós vamos estar com a permissão do senhor em Miranda na torre de Miranda onde tudo começou lá na minha cidade em Miranda nós vamos estar na torre Miranda e também nós vamos estar na torre em Jardim na cidade Jardim então nós vamos estar nas torres do Mato Grosso do Sul andando esse ano inteiro até dezembro nas torres aqui do MS de cidade em cidade vamos estar em Miranda na semana que vem vamos estar depois na próxima semana em Jardim e assim nós vamos andando de cidade em cidade que Deus multiplique a tua semente no nosso ministério amém toda arrumada meu Deus gente você precisa ver pra viajar agora parece que vai numa festa toda arrumada na madrugada meu Deus brinco batom cabelo jogado do lado e no carro ainda vai de perna cruzada eu falei meu Deus vai de perna cruzada no carro meu Deus família é o maior patrimônio amamos a família oramos pela família acreditamos na família e oramos pra que todas as famílias possam andar no fundamento de Cristo guiado pelo Espírito Santo as famílias serão a cada dia aperfeiçoadas no modelo de Cristo amém nós amamos a família e eu quero a Ana Paula obrigado viu já pediu beijo eu eu vou me mover nesse pedido seu viu eu quero dizer que eu quero fazer uma pergunta pra Marcilene eu queria que a Marcilene fizesse essa pergunta porque eu quero liberar uma palavra na vida da Marcilene hoje amém o que é amar pra você Cristiano? olha falou e quase me beijou deixa eu dizer pra você eu quero dizer pra Marcilene José Carlos Sione Ana Paula Guimarães Regina Oliveira Pastor Agi Yara Figueiredo Katia Vaz eu quero dizer que eu amo amar 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 A CIDADE NO BRASIL